Música Denominamos borboletas os insetos que juntamente com as mariposas compõem a ordem Lepidoptera. Do grego, Lepidus igual a escama e Pteron igual a ala. A ordem é caracterizada por insetos holometábulos, metamorfose completa, com quatro estágios de desenvolvimento distintos. Ovo, Larva ou Lagarta, Pupa ou Crisálida e Adulto. Compõe a segunda maior ordem da classe Insecta, perdendo apenas para os Coleópteros. Assim como os demais insetos, apresentam corpo dividido em três regiões, cabeça, tórax e abdomen. Devido a diferença entre borboletas e mariposas, atualmente a ordem encontra-se dividida em duas sub-ordens, heterocera e ropalocera. A sub-ordem heterocera pertence em mariposas de antenas plumosas ou filamentosas. Sua coloração é pouco atrativa, apagadas ou obscuras. Geralmente voam durante a noite e quando em repouso, suas asas permanecem estendidas horizontalmente. Já a sub-ordem ropalocera é caracterizada por borboletas com antenas clavadas, extremidades dilatadas, coloração brilhante e atrativa, hábitos de voo diurnos e que quando em repouso, dispõem as asas perpendicularmente ao corpo e às antenas. Essa sub-ordem encontra-se representada por seis famílias. A família Esperidae, donas de voos rápidos e erráticos, é um grupo bastante diverso, com 2.365 espécies descritas para os neotrópicos. Apresentam corpo robusto, três pares de pernas funcionais e antenas reflexas nas pontas, parecidas com tacos de golfe ou chifres, daí o nome de abinhas. Tem coloração geralmente inconspicua, com notáveis exceções, e formam um grupo bastante homogêneo em morfologia e hábitos. Família Papillionidae, popularmente conhecidas como rabo de andorinha, devido à presença frequente de um prolongamento posterior da asa na forma de um rabo. São borboletas grandes e coloridas. Suas larvas possuem osmetério, uma estrutura reversível com formato de V, semelhante a uma língua de cobra, e que produz uma substância de defesa com cheiro de manteiga estragada. Família Pieridae. Espécies de tamanhos variados, pequenas a grandes, geralmente com coloração amarela ou branca, com notáveis exceções, principalmente em espécies miméticas. Algumas são comuns em parques urbanos e locais abertos, e podem ser vistas pousadas em flores e areia molhada. Família Lycaenidae. Borboletas pequenas, com cores vibrantes, geralmente verde ou azul iridescente. Muitas espécies desta família, principalmente da subfamília Teclinae, apresentam manchas mimetizando uma falsa cabeça na asa posterior, que tem a função de desviar a atenção e confundir os predadores. Algumas espécies apresentam associação com formigas, possuindo larvas mirmecófilas. Família Hyodinidae. Representantes normalmente pequenas e muito coloridas, com linhas ou manchas metálicas nas asas. Geralmente, pousam no lado inferior das folhas, e voam durante um curto período do dia. As larvas de algumas espécies apresentam associação obrigatória com formigas. Família Nymphalidae. Todos os representantes possuem o primeiro par de pernas bastante reduzido, e utilizam apenas quatro pernas para caminhar. É uma família rica, mais de 2.400 espécies descritas nos neotrópicos. É muito diversificada quanto ao tamanho, aspecto, comportamento e hábitos alimentares. Existem desde organismos pequenos e de coloração inconspicua, como muitos satirinae, até borboletas grandes e coloridas como os morfinae. Algumas borboletas apresentam hábitos crepusculares, e que se alimentam de frutos fermentados, além daquelas que voam nas horas mais quentes do dia e alimentam-se de néctar de flores. O papel das borboletas na natureza. Assim como os demais seres vivos da natureza, as borboletas fazem parte de uma rede de relações ecológicas nas comunidades nas quais estão inseridas. Tanto na fase imatura, quanto na fase adulta. Algumas delas são predação, polinização, bioindicação, etc. Por desempenhar em múltiplos papéis da natureza, justifica-se seu estudo ainda na educação básica, visto que o tema pode ser abordado de diferentes maneiras em sala de aula. Para saber mais, visite o site